Salve rapaziada, firmeza, seguinte, partida Ranked com o grupo, então todo mundo que tá no grupo aí ó, o For Glory, o SKT Faker, o Cabalo Imundo e o Ents Furion, um salve aí pros caras aí, tem um grupo aqui, partida Ranked, nem 8 da manhã é ainda, vamos jogar aí, normalmente quando você tá em grupo, você pega outros grupos né, formado, você joga solo, você pega só os caras solo, então vamos lá, esperar começar aqui, tô jogando de franco, pra ajudar o time, pra vocês verem tem tipo, duas pessoas vai tancar do time, o tigral e eu, vamos começar aqui, começar pela selva né, como sempre, deixar sempre o buff, pro seu parceiro, porque você não usa muito, fizer um buff aqui, já vou usar a cura né, porque eu não quero nem brincar, vamos ver se não é certo esse gancho aqui, batemos um pouco nele aqui ó, ele cortou a, o, o gancho, vamos ver se não é, pega ele aqui, é bom não é, pega ele caout, ele não é, mata já, ele cortou de novo ó, droga, quase morro, vamos dar uma recuada, é, não deu pra matar aqui ó, o Zaw, agora não tem ult, matamos ele aqui ó, ele deu mole, vou voltar pra base, tá sem HP, vamos lá, um barra um no geral aqui, vamos subir lá de novo, a bot line tá boa lá, porque tá difícil, tem dois caras OP, deixa eu ajudar a Layla aqui, deixa eu ajudar a Layla aqui, lá ela fez o buff pra ela, a Nana tá se arriscando muito lá mano, deixa eu vim aqui, foi mal mano, saí da Layla e ela morreu, vou ficar embaixo da torre, caso se eles virem, eu consiga matar ali embaixo da torre, fica mais fácil, tá bom, gastou ult, nossa, errei véi, mandar um retirar, senão ela morre mano, matar a Layla aqui, a Nana quer dizer, não dá, tô sem HP agora, vamos ver aqui, se não consegue bater um pouco na torre, provavelmente não vai derrubar a torre, eu tô sem HP, eu vou ver se eu recupero ele aqui, esperar carregar, regenerar, esperar ele aqui pra nem pegar ele, é que tem Minion na frente, dá uma recuada, pegamos ele aqui, matamos, acho que eu vou recuperar o HP agora, vou sair daqui, meu parceiro já tá aqui, saiu, vou tentar cercar aqui a lista aqui na mídia, vai ficar de Tokay aqui, vai ver se não ia pegar ela, mas não conseguiu, eu vou voltar lá pra top, senão os cara derruba, nossa, os cara foi aqui ó, vamos ver se não ia acerto, acertei aqui ó, boa, vamos subir lá pra top de novo, tentar acertar lá, tem muito Minion aqui, matamos ela aqui, ela conseguiu levar a torre, ela conseguiu levar a torre, deixa eu voltar pra base aqui ó, 9x3 pra nós nos kill, é bom pra gente, vou tentar derrubar a mídia agora, deixa eu sair daqui, que não vai dar em nada isso aqui, deixa eu ajudar aqui na bot aqui rapidão, vamos esperar os cara aqui, vamos esperar os cara aqui, sem HP, deixa eu ver aqui, mataram, a Fanny fez um dobro aqui ó, eu vou lá defender lá, vou dar uma ganchada nela só pra zoar um pouco, matei ela aqui ó, vou limpar a line aqui o resto agora, like one shot okay? one shot one kill, Vou tentar segurar os cara aqui, quando os cara dormir no ponto eu pego os cara. Peguei aqui a Alice, só que os cara não atacou a Alice. Os cara atacou o Dante. Vou tentar pegar ele aqui de novo. Errei aqui ó. Olha lá, ela tá com um bug mano, ela consegue bater na torre sem a torre bater nela. Olha lá ó. Aí fica fácil né parceiro. Vou pegar aqui o Dante aqui de novo. Tá bom, deu certo aqui. Tá bom, pegamos aqui de novo. Vamos ver se ela pega aqui a... Ah não consegui, eu errei. Vamos esperar aqui. Provavelmente não se ferrou. Vou pegar ele agora. Aí, errei velho. Vou vir aqui tentar ajudar. Pronto, levamos ele aqui. Eu tô sem mano, eu vou voltar pra base. Ai ai ai, vamos lá. Acabar a partida logo não pode ficar zoando não mano. Eu já vi várias viradas de jogo aqui. Aqui só por dias irmão. Vamos ver onde o cara tá aqui mano. Acho que a neta dele caiu. Coitada. Tentar pegar os cara lá de surpresa. Vamos ver pelo canto aqui. Mas lá não tem mata aqui no canto aqui. Não dá pra não pegar de surpresa. Deixa eu dar uma olhada e ver se eu consigo puxar o caderno aqui. Vamos ver. Peguei isso aqui mesmo parceiro. Vamos ver. Nossa, os cara estrupou o cara mano. Coitado, cara. Tentar pegar outra aqui pra não matar. Ixi, derrubaram a torre. Agora ela ferrou pra os cara hein. Bater aqui nos caras aqui. Deixa eu sair daqui senão eu vou morrer. Nossa, o FPS do jogo. GG parceiro. É isso aí rapaziada. Com o grupo bom. Tá ligado. Fica mais fácil aí ganhar um zelo. A partilha foi rapidinho. Deixa eu mostrar aqui os caras né. Os caras merecem. Foi um MVP. Deixa eu mostrar aqui pros caras aqui. Fulham, Imundo, Faker, Peck e eu. E é nóis rapaziada. Tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau.